Então já vamos começar pensando assim, ó, o que que eu estou doando pro meu próximo? É uma palavra? É um sorriso? É grana? Se você tem grana pra doar? É o que, hein? Você já doou seu cabelo alguma vez? Já é um doador de sangue? Já pensou em doar sangue? Ou então doar até os seus órgãos? Não é verdade? A gente tem tanto, tanto, tanto nessa vida pra dar pros outros. E olha, agora a gente vai conhecer uma história muito emocionante também. A Vivi Clay precisava de um rim. E você sabe como é que é precisar de um transplante, né, gente? Principalmente aqui no Brasil. Ela precisava de um rim. E ela teve um herói. Vamos ver quem é. A Vivi Clay conheceu Adriano quando tinha apenas 13 anos e logo percebeu que ele era o amor da sua vida. Casamos. A gente tinha um filho. E depois de 10 anos de casado, eu descobri o lúpus. Aí começamos o tratamento e já veio a perca da função renal. Todo mundo se mobilizou quando ficou sabendo que eu precisava de um transplante. Mas tem todo um processo que não pode. Aí começou a fazer meus primos, teste de tipagem sanguínea. E aí a gente viu que os três poderiam ser ele, meu irmão e minha irmã, pelo tipo sanguíneo. Aí fez o teste de compatibilidade nos três. E os três eram compatíveis. Isso foi assim. Quando o meu cunhado estava fazendo os exames pra... Pra saber qual seria o rim melhor pra poder ser retirado, né? Ele teve uma reação ao contraste, né? Ele passou muito mal e nisso ela ficou com medo. E resolveu que não queria mais. Ela ficou com medo de acontecer alguma coisa, né? E nisso eu... Como ela disse que não queria mais, que ela ia esperar cadáver, nisso eu quietinho fui. Com alguns conhecimentos lá, a gente adiantou os exames. Depois só avisamos pra ela que já estava tudo pronto o exame, que dava certo. O Adriano sempre falou que seria ele. E eu sempre questionava muito em... Porque assim, eu ia fazer uma cirurgia e quem ia cuidar de mim seria ele. E eu falava, como que vai ficar nós dois operados, né? Com uma criança de oito anos. E ele falava, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. O dia da cirurgia chegou e o coração ficou apertado. Eu fiquei muito ansiosa antes, né? Até eu falava pra ele que eu não queria mais. E aí eu lembro que o dia que a gente foi, desculpa, Fazer a cirurgia, o meu filho pediu pra mim. Ele perguntou, mãe, você promete que você volta? Tava eu e o pai junto. E eu falei, eu prometo que eu vou tentar. Se eu não conseguir, a gente lutou. Né? E na hora de ir, eu falei, eu vou desistir, eu não vou mais. Porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, que o meu pensamento era ele. Né? E aí eu lembro que foi meu irmão que foi levar a gente. A gente foi daqui, aí o preto, mudo, sem dar uma palavra dentro do carro. E quando chegou lá, meu irmão só abraçou ele, agradeceu. E a gente entrou pra ele no hospital. E aí eu falei pra ele, você quer desistir? E ele falou que não. Que o que ele tinha prometido quando a gente casou, ele ia fazer. E foi o que ele fez. Após seis anos do transplante, a vida do casal é outra. Na nossa casa não existe... Tem uma arranhadinha de vez em quando, mas briga não existe mais. Lógico que não existiam aquelas brigas assim, horrorosas. Mas isso não existe. Existe uma palavra que chama gratidão e compreensão. A gente tem outra religião hoje, né? E ensinou muito a gente a viver. Hoje a gente sabe o que é amor. Que amor não é ter um carro, não é ter uma casa, bens materiais. Mas o que ele fez é um amor, né? Porque seria muito difícil, a gente vê muito difícil hoje quem faz isso. Eu vejo pessoas que morrem à espera de um órgão. E a família, ou ninguém nunca se oferece a fazer nenhum exame pra ver se é compatível ou não. Mas a nossa vida é totalmente outra. É totalmente diferente. A qualidade de vida. Hoje a gente quer viver cada segundo, né? E vamos aproveitar cada minuto da nossa vida. Vamos sair, vamos viver esse momento de hoje. Ela era bem limitada, né? Na época do Hemodiades, né? Que era três vezes por semana. Então a gente praticamente não tinha tempo pra nada, né? Hoje não. Hoje a gente viaja. Todo ano a gente se programa, vai pra algum lugar. Eu te amo. Obrigada. Eu também te amo. Obrigada. Eu também te amo. 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 Amém.